Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Vou responder aqui uma coisa, tem muita gente que tem dúvida sobre corneta ser fora da caixa, né? Geralmente a gente vê caixa bob, caixa, como se diz, paredão, usar muito corneta, né? Corneta, gente, é essa parte aqui, é a boca, viu gente? Muita gente que não sabe. O driver é isso aqui, isso aqui é que toca. Isso aqui não é chamado corneta, isso aqui é que é. Mas isso não importa, é só detalhes. Tem muita gente que fica, é, tem a corneta, o que tá? Mas é a mesma coisa, né? A gente bota esse nome corneta em tudo. Mas o importante do vídeo aqui é eu falar uma coisa pra vocês. Tem muita gente, até eu vi um comentário, um inscrito aqui me fez, se é pra botar o driver, né? É corneta junto dentro da caixa, né? Que geralmente o pessoal bota ali, tipo paredão, isso que você não vê essa parte aqui, né? Tem muitos paredões que você não vê. Gente, não influencia em nada você botar dentro de uma caixa, né? Ou fora, viu gente? Por quê? Sabe por quê? Porque a caixa do driver é isso aqui, tá entendendo gente? É essa pecinha aqui. Se você, essa, se a gente tirar essa caixa aqui e botar a outra menor ou maior, ela vai influenciar no som. Isso aqui é que é a caixa. Então, quando você bota numa caixa, alguma coisa específica aqui, não vai mudar em nada, né? Essa é uma pergunta, como você diz, uma dúvida, né? Que muita gente tem, eu tinha sobre isso. Aí eu pesquisei lá muito tempo atrás, tanto que quando eu vou montar o som, eu boto aqui fora, né? Você vê muitos, quando você exporta a mala, né? Que não quer fazer aquela caixa aqui, é fazer assim. Claro que fica mais bonito, né? Você botando tudo dentro de um caixote, né? Eu já usei muito. Fica muito mais bonito. Mas, quando, né, você não tem opção, você vai gastar com caixa. Por exemplo, aqui era pra não fazer outra caixa aqui, né? Só um exemplo. E a gente não faz, a gente economiza. Então, o que é que eu digo pra vocês? Não precisa botar uma caixa, né? Porque não vai influenciar nada. Porque a gente mexe no som, é pra ver o som, né? A gente quer qualidade de som. Então, o que é que eu digo pra vocês? Não precisa, se você não quiser, botar aquela caixa. É mais por aparência mesmo, né? Fica mais organizado, mais bonito. Às vezes, eu acho estranho, né? Ficar desse jeito fora. Mas, eu acho massa, porque você pega ali no imã, né? Você troca mais fácil. E, quando você bota dentro da caixa, esse cachorro é maravilhoso. E, quando você bota dentro da caixa, aí fica mais organizado. Mas, quando você vai tirar lá um trabalho da bexiga, viu? Porque, às vezes, a boca aqui é menor. Você tem que tirar por trás. Rapaz, é complicado. E, quando é assim, eu só faço... Olha o que é que eu faço aqui, a gambiarra que eu faço. Eu faço apertar aqui, levo meu som pra qualquer buraco. Entendeu? Fica essa dica aí. Tem muita gente que tem dúvida sobre isso. Se é preciso botar uma caixa e tudo ou não, viu, gente? Fica essa dica aí. Espero ter ajudado. E, só deixando claro o que é que eu uso aqui no meu sistema, né? Aproveitando o vídeo aqui, eu uso aqui essa lente. Tá até suja aqui. Da Rádio Power, né? Aqui é um drive da Rádio Power. Um drive muito top, cara. Eu gostei desse drive. Tem vídeo dele tocando aqui. Esse aqui é o DF550. Pensa um drive top, cara. Essa caracaça dele é de plástico, né? Só que é um plástico bem resistente. Gostei demais. Eu uso aqui um AP, né? Um drive P400 Lite. Aquele é bem menor. Você pode ver aqui, bicho. É bem menor mesmo. E aqui, uma lente da LTS de 1 polegada. Você tá vendo aí? Deixou o som bem top, né? Mostrando aqui pra vocês o meu sistema aproveitando. Mas, uma coisa que eu me pressionei, esse drive aqui é top, cara. Gostei dele. Isso aqui vai dar o que falar nos sons aí. Porque tem uma baixa alta. Tem uma baixa boa. Olha, baixa alta. Tem uma baixa bem boa. Bem top. Qualidade. Ali na voz. Me pressionei, né? Até tenho como comprar ele com o da Triton. Já tem vídeos aqui no canal. Eu comparando aí com o da Eros. E agora eu vou comprar com o da Triton. Eu até fiz esse vídeo, né? Aí apagou sem querer. E aqui também já tem vídeo testando aqui o drive. Se você quiser esses drives, gente. Os drives da AP. Eu vou deixar aqui no link da descrição. Quando você for fazer a compra. Você só botar ali. Rylan5. O meu nome. Rylan5. No cupom de desconto. Você vai ter a oportunidade de comprar esse drive aqui. Ou qualquer peça. Essa EAP, caixas EAP. É com 5% de desconto, viu? Drivezinha aqui top, cara. Muito pequenininho, né? Olha, gente. É impressionante. Mais uma qualidade absurda. Coisa de... Corra grande, meu amigo. Qualidade absurda, viu? Fica essa dica aí. Botando caixa ou não usando caixa no drive. Não vai influenciar nada no som, viu? Tem muita gente que fica nessa dúvida. Eu sou o Rylanson. E agradeço mais por você estar vendo esse vídeo. Chama na pressão, papai. Toca que tem som. E agradeço mais por você estar vendo esse vídeo. E agradeço mais por você estar vendo esse vídeo. E agradeço mais por você estar vendo esse vídeo. E agradeço mais por você estar vendo esse vídeo. E agradeço mais por você estar vendo esse vídeo. E agradeço mais por você estar vendo esse vídeo. E agradeço mais por você estar vendo esse vídeo. E agradeço mais por você estar vendo esse vídeo. E agradeço mais por você estar vendo esse vídeo. E agradeço mais por você estar vendo esse vídeo. E agradeço mais por você estar vendo esse vídeo. E aí 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 E aí